Olá pessoal, bom, estamos passando por um período turbulento, todos vocês estão cientes do que está acontecendo no momento, mas é preciso também ter um pouquinho de cautela e a gente começar a pensar devagar em como tudo vai se desenvolver daqui para frente. A gente queria falar qualquer coisa porque é muito imprevisível, embora existem perspectivas muito boas para viagens daqui a seis meses para cima. Acreditamos que muitas coisas já vão estar caminhando de volta ao normal, mas não ao período pré-pandemia. O problema todo é o seguinte, é que essa questão de agora está impactando financeiramente muita gente, então muita gente está com medo de fazer planos, de viajar e eu acho que a gente tem que agir com cautela mesmo, sabe? Mas em compensação, quando as coisas voltarem ao normal, muita gente vai ficar meio que perdida no que fazer. Por quê? Porque não se preparou direito, né? A gente tem que se preparar principalmente em termos de conhecimento, de como aplicar esse conhecimento para economizar em viagens futuras. E aí você vai falar, ah não, você está querendo fazer propaganda do seu livro, da sua enciclopédia das milhas. Olha, não é bem uma propaganda, mas é uma questão de educação, né? Quando eu fiz a enciclopédia das milhas, junto com o Bruno, junto com o Vinícius, os dois amigos, a gente fez pensando em levar educação para você. E não simplesmente falar para você comprar na baixa e vender na alta, até porque isso não funciona mais. Não funciona porque não tem ninguém comprando milha e ponto agora e também não funciona porque as companhias aéreas estão colocando cada vez mais restrições. E quando voltar essas restrições você é ainda maior, porque eles vão querer capitalizar, entendeu? Então é importante que você saiba mexer, saiba entender como funcionam as milhas e pontos para quando chegar lá na frente e a gente tiver meios de viajar, você economizar muito, viajando bem e melhor. É por isso que eu falo, olha, não existe hora melhor para você aprender sobre milhas e pontos. É um assunto que tem mudado, está em constante mudança? Sim, mas toda a base de conhecimento você vai achar na enciclopédia. E a enciclopédia das milhas, você pode ver aqui, é um produto assim que foi feito com muito carinho para você. Tanto é que o preço de custo dele é menos de cem reais, não é para ganhar dinheiro, é simplesmente para cobrir os custos de produção do produto. Entendeu? Então é importante que você saiba disso, que o nosso único objetivo aqui é querer ajudar você a viajar mais e da melhor forma possível. Entendeu? É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Primeiro, para acalmar você. Muita gente está lidando com achando que vai ser o mundo o fim de viagens. Não, não vai ser. E aquele negócio, muita gente fala, ah, o mundo depois da pandemia vai mudar. Também não vai mudar. Depois que tiver dois, três anos de vacina, vai voltar exatamente como tudo era antes. O ser humano é muito previsível e vai exatamente, sempre está repetindo a história. É só você estudar um pouquinho de história e você vai ver. A gente sempre está fazendo besteiras. Infelizmente, a natureza do ser humano. É muito difícil da gente fazer coisas altruísticas assim. Então, eu digo para você aqui, a minha opinião, é uma opinião, tá? Opinião a sujeito a erros e equívocos, é que nós poderemos voltar a viajar em breve. Porém, nesse período, eu acredito que é muito importante para você entender como funciona a questão de milhas e pontos para você, quando a gente puder voltar, você já está preparado. Entendeu? E você já está sabendo de praticamente como funciona tudo e vai tirar proveito, né? Saber quando aproveitar as melhores promoções de transferência, quando aproveitar os melhores resgates, entender para saber como você vai tirar proveito de um Air Ops, como que você vai tirar proveito de um Overbooking, entendeu? Como você vai entender a dinâmica de como funciona a questão de voos para você achar o melhor resgate. Certo? Então é isso. Não quero me alongar muito nesse vídeo. Vou aproveitar, né? Você deve estar falando assim, poxa, ela vai estar aparecendo muito aqui no YouTube ultimamente. Sim, você vai me ver muito mais aqui ultimamente. Por quê? Porque além do nosso canal do YouTube aqui, que a gente faz vídeos de viagens, hotéis, destinos, eu quero começar a trazer dicas do dia a dia de milhas e pontos para você. Então você não vai ter só o material da Escorpéia de milhas e pontos, mas você também vai me ter aqui agora falando sobre dicas de forma gratuita para você no tempo real. À medida que as informações forem saindo, eu sempre vou estar tentando gravar um vídeo e postando aqui. Então é importante que você se inscreva aqui no canal, ative o like para propagar esse vídeo e levar esse ensinamento a mais pessoas, de forma que mais pessoas consigam viajar, gastando muito menos, de uma melhor forma possível. Bom, eu não poderia terminar esse vídeo sem antes agradecer a sua atenção, agradecer pela grande audiência que vocês têm dado lá no Mestre das Milhas. Eu gosto muito. Por favor, comentem. Eu gosto muito de escutar a opinião de vocês. E a gente fica até a próxima. Mandem mais opiniões, mandem mais sugestões sobre o que vocês gostariam que eu falasse aqui. E vamos programar uma próxima live também. Fique ligado aí. Não deixe de se inscrever no canal por causa disso. Tá bom? Até logo.